Olá, eu sou o Márcio das Fechadoras Especiais e nesse vídeo nós iremos demonstrar como fazer o cadastro de impressão digital na fechadura Kadas K9. Fazer o cadastro de impressão digital é simples, encosta na tela, digita duas vezes o asterisco, seguido do número da sua senha master e jogo da velha. Digita um, depois dois, coloca qual o número de ID para o cadastro dessa digital, seguido de jogo da velha, encosta sua digital no leitor. Aqui ela já falou que deu certo o cadastro da digital, coloquei em média de oito ou nove vezes diferentes, para sair do menu a gente vai apertar o asterisco por três vezes e testar a fechadura digital, ok? Então, para cadastrar a digital é muito simples, não perca o próximo vídeo, no próximo vídeo nós iremos demonstrar como cadastrar um cartão na fechadura Kadas K9. Até a próxima, tchau, tchau!